Olá pessoal, beleza? Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo pra você. Dessa vez trazendo aí o Melô de Morde a Língua na voz do grande Júnior Dredd. Galera, se você já escutou essa pedra com outro nome de Melô, deixe aí no comentário pra nós aí. Aqui no canal ela tá rodando aí como Melô de Morde a Língua. Curte a pedra, é uma pedra gostosa pra dançar, pra ouvir, realmente o cara caprichou. No final do vídeo aí a gente volta aí com mais detalhes do canal. Beleza galera? É nóis, tamo junto. Fui. Música E te vão pedra, é uma pedra. E te vão pedra, é uma pedra. Se inscreva no canal. 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 A pedra do grande Junior Drag. Gostaram? Deixa aí no comentário. Então galera. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito. Deixe seu gostei. E claro. Ative aquele sininho. Para receber. As notificações. De vídeos novos. Postados aqui no canal. Galera. Fique em paz. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.